Ei, Mili, o que você tá fazendo aí? Tá fazendo aí, Mili? Mili? Ô, Milinha, o que você foi fazer aí? Tô olhando a rua aqui. Não pode sair. Quem mandou vocês saírem? O Floquinho. O Floquinho que mandou, ele tá aqui também. Ai, vocês dois, hein? São teimosos. Perigoso tá aí na frente. Eu tô olhando a rua aqui. Tô só olhando. O Floquinho tá ali embaixo. Ele chamou. Foi ele que incentivou eu vim. Não, eu não vou entrar não. Para. Eu não vou agora. Vem, Mili. Entra. Eu não vou entrar. O Floquinho tá aqui. Sobe logo aí pra cima. Fica aí, só olhando aí. Ó, vamos entrar. O Floquinho veio primeiro e agora ele correu e deixou eu aqui. Ele veio primeiro e eu vim. Floquinho, foi culpa do Floquinho. Olha ele aí, ele me chamou. Cadê o Floquinho? Desce daí, desce. Vem. Olha, descendo. Vamos entrar? Eu só vou entrar se o Floquinho entrar também. Cadê o Floquinho? O Floquinho tem medo de vir pra cá? Olha ele. Floquinho, mas ele tá vindo agora, Mili. Ele tava lá também, escondido ali na escada. Eu tava aqui não, você veio sozinha pra cá. Tô chegando agora, não sei de nada. Eu vou tomar um solzinho aqui. Ai, que bom. Que bom esse solzinho, Floquinho. Vem, aproveitar. Mas lá no quintal, lá tem sol também. Só que vocês são curiosos e só quer vir pra cá. Pra onde não pode. Aqui, aqui tem muito espaço. Aqui, Floquinho, vem. Ó, o Floquinho tá ali com medo. Ele tem medo de vir pra cá. Tá olhando lá pra cima. Tá assustado com o que aí, Floquinho. Vem, Floquinho. Ele tem medo de vir, ó. Você vê ele correr? Ele não chega até aqui, não. Ele tem medo. Eu não tenho medo. É, você não tem medo não, Milinha. Mas ele tem. Ele vai já entrar. Correu, ó. Correu. Correu pra dentro. Já entrou. Ai, Floquinho. Eu vou ficar sozinha aqui. Não vai ficar não. Vai entrar também. Floquinho foi embora. Correu. Aqui, ele escutou uma fala lá em cima. Do homem, ele correu. Ai, que Floquinho medroso. Deixa de aproveitar. É, aqui tem muito espaço, mas não pode. Ele fica lá no quintal. Quanto mais tem, vocês querem? É uma curiosidade, né? É, aqui é melhor. Aqui dá vontade de ir pra rua. Aqui tem mais sol. Lá tem também sol. Só que parece que vocês nunca ficam contentes com o espaço que tem. Sempre tá querendo mais, né? Eu nem sabia que dava pra vir pra cá. O Floquinho me ensinou. Ele falou que aqui é melhor. Aqui eu ia ficar mais feliz. Mandou eu vir. Esse, Floquinho, só ensina a fazer as coisas erradas que não pode, né? Aí ele não vem. Aqui não, senão você vai pra rua. Lá no quintal. Lá é fechado. Vamos, entra. Vai. O Floquinho, você me ensinou pra ir lá na frente e não foi. Deixou eu ir sozinha lá, Floquinho. Ele me ensinou a ir pra lá. Ele falou que eu fosse, seria melhor pra mim. Ele entrou pra dormir mesmo. Tá aqui não. Deve estar dormindo já. Foi dormindo. Floquinho é medroso demais. O Floquinho. Você é medroso. Eu tava lá aproveitando o sol. Comi agora, Mília? Aqui também tem sol, Mília. O sol daqui é o mesmo sol de dali. De lá. Eu não gosto do sol daqui, mas não é o sol de lá. Outro dia eu levo vocês pra ficar lá, passeando ali, tá? Eu quero ir. Ó, o sol. Tá vendo o sol aqui? Só tomar sol aqui. Eu prefiro lá. É, vocês só preferem onde não pode, né? Ó. Tomando sol agora, né, Mília? Floquinho. Floquinho tá ali no sofá. Ô, Floquinho, você ficou com medo? Não, não fiquei com medo de nada. Eu vim pra descansar. Não é medo. Tava cansado. Eu vim pra descansar. E aí já exagera. Tô com sono, tá vendo? Esses pássaros não me deixam dormir. Ai, Floquinho, viu? Só peço em dormir. Barulho. Já tem barulho aí, Mária. Quer dormir. Eu não tô fazendo barulho. Você me ensinou a ir pra lá e não foi. Deixou eu sozinha, né? Você conversa demais. Vou deitar aqui no sol, Floquinho. Desde que eu tô perguntando. Ai, que grosso.